Música Uma excelente semana para cada um de vocês, sejam muito bem-vindos. O Revista Mais começa agora e ficamos juntos até as 16 horas. Hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2016. E segunda-feira sempre é bom para a gente repensar aquilo que a gente deixou de fazer na semana anterior. Espero que vocês tenham tido um excelente final de semana, que tenham se divertido, que tenham curtido a família. Se teve que trabalhar, agradece a Deus por ter um trabalho. Muitas pessoas não têm, então às vezes as pessoas trabalham de final de semana e falam Ai meu Deus, tive que trabalhar no final de semana. Talvez você que esteja me assistindo agora não tenha a mesma oportunidade de falar essa frase que alguém falou e que também está nos assistindo. Então agradeça a Deus por você ter um trabalho. E se você não tem, acredite na segunda-feira. Segunda-feira é sempre um bom dia para enviar currículo, para ligar para as pessoas que a gente conhece, para recomeçar. É sempre bom fazer isso de segunda-feira, viu? Fica a dica aqui para cada um de vocês. E no programa de hoje, olha, está tudo árabe aqui hoje, gente. Cheguei aqui no estúdio e estava todo mundo falando em árabe, não entendi nada. Mas aí eu pedi para eles fazerem o translate em português, aí eu comecei a entender. Daqui a pouquinho vamos conversar e tirar dúvidas sobre otite com ele, que está comandando as televisões, gente. Você não tem noção do sucesso que ele está fazendo? Doutor Jamal Azam, otorrinolaringologista, que vai tirar dúvidas sobre a otite, que tanto assusta pais e mães, principalmente com as crianças nessa época do ano, né? Que vai para a praia, vai para a piscina, esse calor enorme. Enfim, já já vamos tirar todas as dúvidas com o doutor Jamal sobre a temida otite, aquela dorzinha no ouvido que atrapalha tanta gente. Será que é uma simples dorzinha? Não sei, daqui a pouco a gente vai tirar essa dúvida. E também eu tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios o meu pai, Gilber, que fará um show maravilhoso agora em março aqui na região do Grande ABC. E para falar sobre isso eu também recebo o querido e talentoso, ai que delícia a comida dele. Cheguei aqui no estúdio, achei que ele tivesse trazido, nem almocei. Cheguei aqui, ele falou, ah, acabou já, já foi já. Pois bem, Samir Moisés, eu o conheço como Samir do Folha de Uva, já já vai estar conosco também aqui. Vocês estão entendendo, né? Porque estava tudo árabe, mas ainda não acabou. Também vamos ter uma conversa franca com o Sheikh Jirah Hamad, para tirar dúvidas também sobre a cultura islâmica. Enfim, vamos tirar, vamos fazer um bate-papo geral aqui sobre esse tema. E você pode participar acessando o nosso site tvmaisabc.com.br. Envie seu e-mail, a sua pergunta para o Dr. Jamal ou para qualquer um dos nossos convidados. Ah, e também teremos uma belíssima dançarina. Ela dança, aquela famosa dança do ventre, sabe? Hum, quero ver, viu? Porque eu fico encantada com esse tipo de dança. Cresci, minha avó síria, meu avó austríaco, meu pai falando em árabe, nasceu no Egito. Você já imaginou essa lá da missa da minha vida, né? Pois bem, sempre gostei de ver a dança egípcia, árabe, nem sei como é que fala isso. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco sobre o trabalho dela, que é a Camila Mourad, dançarina, que vai nos mostrar aqui esse tipo de dança, ok? Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos agradecer então o look de hoje. Olha, deixa eu mostrar aqui o meu look e essa blusa, gente. Eu fiquei encantada quando eu cheguei na Kishow, olhei, tem várias cores. Essa calça, deixa eu contar para vocês? Contei já para o Dr. Jamal, mas vou contar para vocês. Essa calça eu ganhei no meu aniversário de 1999. Pensa numa calça que eu gosto, adoro. Essa é minha, acervo pessoal aqui, ó. Hoje estou de rasteirinha, nesse calor, né? Tem que aproveitar, né? Rasteirinha, uma calça que eu tenho desde 1999. Você que tem mania de tirar tudo do guarda-roupa, você pode aproveitar. Qual o problema de repetir roupa? Qual o problema de repetir figurino, né? E a blusa é da Kishow Moda. Um beijo, Karina, em toda a equipe da Kishow Moda. E os acessórios, que eu fiquei apaixonada por esse anel, é da Alessandra Diana Acessórios. Fiquei encantada. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Chega mais pertinho do anel. Olha, todo diz Varovski. Olha que anel mais lindo, hein? Olha, árabe gosta de anel, não gosta? Gosta de coisa que brilha, né? Gosta de joia. Olha, dizem que os homens árabes adoram dar joias para as mulheres. Vou perguntar para eles se é verdade. O meu pai, como ele é egípcio, com o pé aqui no Brasil, com o pé na França, gosta mais ou menos. Mas daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Fiquem à vontade, o programa só está começando. Eu espero que vocês aprendam, que vocês continuem conosco até as quatro da tarde, ok? Vamos começar, então, o programa de hoje tirando dúvidas sobre otite. Conversa agora. Seja bem-vindo, doutor Jamal. Estava com saudades. Ah, eu também, Isa. Oi, pessoal. Tudo bem aí em casa? Ó, prestem bem atenção, porque essas otites aí são bem complicadas, né? São bem complicadas e muitas vezes nós, pais, não sabemos como lidar. Às vezes a gente acha que é uma dor de cabeça, muitas crianças não conseguem falar. Enfim, o que você indica para os pais que estão nos assistindo e que tem uma criança agora em casa reclamando de dor? Acho que é de ouvido, acho que é de garganta, acho que é nariz entupido. Como é que a gente identifica o tite? É, e agora mesmo, né? Porque ontem domingo, anteontem sábado, muito calor. Muito calor. A criançada na piscina, né? É verdade. E eu sempre falo, quem é que consegue tirar a criança da água? Ah, é difícil, hein? Muito difícil. Nossa senhora. Ou você oferece um brigadeiro, ou você oferece um pirulito, ou você fala assim, só mais cinco minutos. É, cinco minutos já vira mais ou menos uma hora e meia, né? Não é verdade. Gente, entendam uma coisa. O ouvido, ele é um órgão anatômico que o canal, ele tem uma proteção. Então, essa proteção, ela é feita para que as bactérias e os fungos não se desenvolvam. Então, vamos olhar na nossa maquete aqui, o que que a gente tem? Nessa maquete, a gente vê a orelha, dá para ver aqui? Vamos aproximar, para a gente ver melhor? Vamos aproximar e o canal do ouvido aqui. Vamos lá. Mas tá bom, tá ótimo. Então, o que que acontece? Temos a orelha, o canal do ouvido. Esse canal aqui, ele tem mais ou menos... Aí, estava mostrando. Ah, estava mostrando? Tá, mas ela conseguiu. Imagina. Então, aqui o canal do ouvido. Esse canal do ouvido, gente, ele tem mais ou menos 2 a 3 centímetros. E no fundo, ele é totalmente fechado pela membrana do tímpano. As pessoas perguntam, onde tá a membrana do tímpano? Tá lá no fundo. Então, imagina um canal totalmente fechado por uma pelinha. Este canal, ele tem uma tendência a ficar úmido, porque ele não é ventilado. Então, esta proteção da própria natureza é a proteção que é a cera. Ok. Muito bem. Mergulhou. Mergulhou, porque criança não é ficar brincando com o pezinho. Não, faz bomba o tempo todo. Faz bomba, é tibum, né? Essa é diversão. Aí, essa água vai entrar no ouvido. Vai sair, vai entrar, vai sair. Vai começar a lavar, vai começar a umedecer a pele do ouvido. E sabe quando a gente fica muito tempo na água, a mão não fica toda enrugadinha? A gente fala que fica com mão de velhinho. Não é? E lá dentro, imagina como é que fica também? Da mesma forma. Ah, é? Isso favorece com que essas fissuras na pele deixem que as bactérias, os fungos entrem. E aí, pode se dar a infecção. Então, logo de cara, já vou dar a dica pra vocês. Mas, cuidado com o tempo que a criança ou o adulto mesmo fica exposto continuamente na piscina. Primeira dica, não pode ficar mais de uma hora na piscina. Você diz uma hora embaixo d'água ou uma hora dentro d'água? Ah, mas a criança, o adulto vai ficar entrando, vai ficar saindo. Sim, vai mergulhar. Ficou na piscina uma hora, sai, seca a orelha e fica pelo menos uma meia hora. Porque isso faz com que evapore um pouco a água, a água saia e aí ela volta pra piscina ou pro mar, né? Porque este período de respiração, de evaporação é importante pra que a pele se recupere um pouco. Porque muito tempo dentro d'água é o que favorece as infecções. No consultório, quando as crianças têm muitas infecções, geralmente é porque fica horas dentro d'água. Entendi. Uma vez, meu filho faz natação e indicaram pra ele um silicone pra colocar, que molda essa parte. Tem um nome essa parte aqui? Isso, a orelha. A entrada do canal do ouvido, né? É um silicone que você coloca nos dois ouvidos e você molda pra não entrar água. O que você acha disso? Então, Isa, esse é um assunto muito polêmico. Eu sou contra os protetores de silicone que são vendidos. Porque quando você vai colocar o silicone, você tem que apertar ele. Pra ficar. Pra ficar. Em primeiro lugar, ele não veda totalmente. Então, a água que entrar, não vai conseguir sair. Segundo lugar, como você tem que apertar um pouquinho, só esse apertãozinho já pode machucar um pouquinho. Porque você tem que levar em conta que não é uma vez na vida que você faz isso, é duas, três vezes por semana. Sim. E aquele apertão pode machucar um pouquinho. Então, o ideal para quem tem o desconforto é mandar moldar o silicone para a pessoa. Isso é feito em lojas de aparelhos auditivos. Inicialmente, obviamente, você tem que ir no seu médico otorrino pra ter certeza que o canal pode ser moldado. Então, sendo possível, você se dirige a essas empresas, eles moldam, porque aí, Isa, vai caber direitinho. Não tem que apertar. É um molde pra um lado, outro molde pra outro. Aí sim. O uso inadequado ou errado do cotonete, da haste flexível. Agora é cotonete, né, gente? É, natural. Não tem outro nome. Pode causar otite? Pode causar otite. Eu trouxe aqui pra gente ver. Nós temos aqui, né, essa hastezinha de algodão ou cotonete, né? Aí, o que que acontece? Olha lá. É, a pessoa pensa que ela vai secar só essa partezinha de fora, não é assim? Ah, eu vou só secar aqui porque eu tô sentindo molhado, né? Aí, olha lá, olha o que que ela tá fazendo aqui, ó. Vamos ver a pessoa, olha lá, ó, tá chegando aqui a imagem. Vou mostrar bem de pertinho, olha lá. Olha o que que vai acontecer. A pessoa tá cutucando aqui. Ai, que gostou. Tem umas pessoas que cantam, né? Lembra do senhorzinho do cotonete? É. Parece meu pai. Aí, ó, ó o que que acontece aqui, gente, ó. Opa, pode bater na membrana do tímpano. E se isso acontecer, vamos mostrar no outro molde o que que pode acontecer. O que que acontece? Fura a membrana do tímpano. Olha aqui, esse molde tem um furo. Aqui, ó, furou a membrana do tímpano. Então, pode sim causar otite, especialmente quando a pessoa acaba usando isso de modo intempestivo, muito rápido. Por isso que não pode deixar a cotonete na mão de criança. Aliás, quem é que diz isso? Vamos ler a embalagem, o que está escrito? O que que tá escrito? Vamos ler. Quem que já leu em casa aí? Você já leu? Eu não tô ali. Não, eu desafio vocês. Quem leu as instruções? Vamos ler aqui, ó. Vamos. Cuidado, não introduz a haste no canal do ouvido. Gente, tá na embalagem. Pior, tem coisa pior, sabe o que é? O que? Ai, 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 cadê? Acabou. Eu vou usar uma tampa de caneta. Tem gente que faz isso? Muita gente que faz isso. Não tem gente que deixa a unha crescer pra machucar, pra coçar, que eu já falo até machucar. Outra coisa que a pessoa faz, clips. Na orelha? Na orelha. Outra coisa, grampo de cabelo. Gente, que perigo. Tem mais. Vamos falar do palito de fósforo. Não acredito. Opa, e tem o palito de dente. Gente. E ai, a pessoa acaba, as vezes até, ela vai lá na farmacinha dela, né, no armariozinho. Acabou, aí ela faz arte. Ela pega um algodãozinho. E enrola o palito. Ela enrola. Faz o próprio cotonete. Faz o cotonete, só que esse cotonete, olha isso aqui, gente. Olha o que acontece facinho, ó. Ele solta. E pode entrar lá. Pode entrar lá dentro. E muitas pessoas usam até lápis. Gente, a gente acaba vendo, nós como médicos, nós temos obrigação de orientar vocês. Audição é um órgão do sentido fundamental para a nossa vida. Não brinca com isso. É verdade. Não pode introduzir absolutamente nada a partir da entrada do canal. Isso vale também para outra coisa, hein? Para quê? Para as artes que as pessoas fazem. Não, porque a minha vizinha falou para mim que é bom pingar vinagre. Nossa, eu ia falar isso, que a minha avó dizia que quando eu tinha dor de ouvido, eu tinha que pingar azeite quente no algodão e pingar aqui. Não, azeite quente deixa para o sameiro usar lá no folha de uva. Tá bom? O azeite não é do ouvido, não. A minha avó falava isso. Sabe também o que ela falava? Ela pegava um paninho e passava ferro bem quente e colocava aqui no ouvido. Isso pode. Agora, olha lá, gente, ó. Positivo. Com pressinha ou toalhinha passada a ferro, sempre testa em você, coloca aqui, não tem problema, alivia rapidamente a dor, até que o médico possa examinar. Mas nunca pingar vinagre, álcool, azeite, leite de peito. E tem coisas, tem pessoas até, ó, vocês pensam que é brincadeirinha? Não. Tem gente que pinga urina. O quê? Pinga! A gente vê essas coisas. Gente, eu tô pesca. E aí, o que que acontece? Infecciona, piora mais ainda a situação. A audição é fundamental para a nossa vida. Doutor Jamal, qual é o primeiro sintoma da otite? Os sintomas principais são dor, especialmente dor, quando a pessoa mexe a orelha. Então, veja só, a criança, o adulto, quando ela faz este movimento aqui, ó, de colocar a mão e já sentir uma dor, é um sintoma inicial. Secreção, pode vazar, secreção, pode vazar pus, né? Esse pus pode ser amarelado, pode ter um cheiro ruim. Às vezes a pessoa fica com um cheirinho ruim, coceira, pode inclusive dar febre, pode diminuir a audição, porque às vezes o inchaço é tão grande que tampa o canal da audição. Então, vejam que os sintomas, até febre, mal-estar, a pessoa pode ter. E como funciona o tratamento? O tratamento inicialmente deve ser feito para aliviar a dor, porque muitas vezes a dor é muito intensa. Você que está em casa, não deu tempo de ir no médico, ou então são três horas da manhã, analgésico, pode usar dipirona ou paracetamol, não havendo contraindicação ou alergia, e compressas passadas a ferro, como você bem falou. As dicas de vó. As dicas de vó, que valem sim, com certeza. Isso é validado pela medicina, a compressa quente e os analgésicos. Depois procurar o médico, que vai então verificar se é necessário ou não o uso de um antibiótico, anti-inflamatório, um corticoide, gotas. Mas nunca pingue em gotas sem que o médico indique isso especificamente. O Brasil é muito grande, às vezes você não tem acesso ao médico otorrinolaringologista, mas o pediatra, o clínico geral, vai poder tratar. Muito bem. Para quem faz uma viagem de avião e tem medo já da criança ter dor de ouvido durante a viagem, existe alguma indicação que você dá? Claro. Aqui a gente veio para dar as dicas para vocês. Então prestem atenção. Quando fecha a porta do avião, começa a pressão na cabine. Esse é o grande segredo. Quando fecha a porta, é necessário começar então, ou a dar um líquido, uma mamadeira, se é uma criança um pouquinho maior, um líquido para tomar. Exercícios de abrir a boca, assim ó, para que a pressão do ouvido vai equilibrando. Desde a hora que fechou a porta do avião até a decolagem, deve ficar fazendo esses exercícios. Porque a hora que a pressão estiver muito alta dentro do avião, não vai conseguir compensar. Então, fechou a porta do avião, começa. Ou mascar chiclete, se for um adulto. É, eu sempre masco chiclete. Agora, a criança, pode dar chupeta para ela, por exemplo? Pode dar chupeta para a criança, pode dar uma mamadeirinha, para que a criança fique engolindo. Porque todo o movimento de engolir, tende a compensar a pressão do ouvido. Outro detalhe também que eu queria falar, é, às vezes a gente acha que, por exemplo, eu estou falando com você, eu tenho a sensação de que meu ouvido direito está mais tampado do que esse. Eu posso confundir cera no ouvido, excesso de cera no ouvido com otite? Pode, porque a cera, ela, apesar de ela ser totalmente normal, desejável, precisamos ter cera. Mas, às vezes, ela acumula um pouco a mais. Quando ela acumula um pouco a mais, ela pode tampar esse canal do ouvido que eu mostrei para vocês. Se tampar, pode inclusive dar dor. Sabe um sintoma que a pessoa tem cera, que tem excesso de cera? Tem, às vezes, ela deita no travesseiro e tampa. Aí, ela vai se mexendo, vai se movimentando, destampa. Pode, inclusive, ter dor, pode ter zumbido. Tem alguns pacientes que tem até tonturas por causa da cera. Labirintite ou não? Não é uma labirintite, é uma irritação do labirinto, mas é como se fosse. Então, o exame médico é fundamental para detectar, porque se for uma cera, a remoção vai eliminar os sintomas imediatamente. E é rápido, né? Rápido, com certeza. Com um médico otorrino-laringologista. Cuidado, mais uma vez. É proibido fazer lavagem de ouvido em farmácia. É proibido. Não façam isso. Hoje em dia, infelizmente, Facebook e essas mídias sociais divulgam um monte de coisa. Aí está lá o cara... Todo mundo tem a alternativa certa, né? Isso lá. A saída é problema. Aí vai lá o outro, põe o cartãozinho lá, doutor orelha, doutor tira a cera. Cuidado, gente. Procure verificar se a pessoa é verdadeiramente habilitada, senão pode ter problema. Eu tenho uma sugestão. Entre em contato com o doutor Jamal, que não vai ter erro. Não é, doutor Jamal? Com certeza a gente pode ajudar. Vou deixar os contatos aqui na tela. Tem o telefone, tem o site, tem todos os contatos. Com certeza. É fácil de achar. Clínicajamal.com.br Tem em São Paulo e tem no ABC? Só em São Paulo, por enquanto. Só em São Paulo, por enquanto. Ah, tem que chegar aqui no ABC, hein, doutor Jamal? Vamos chegar. Sucesso para você. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Aproveitem as dicas. Obrigada. Eu vou para o rápido intervalo e já, já voltamos com... Hoje o dia está todo árabe. Meu pai já chegou aqui nos estúdios. Doutor, é... Doutor não, o doutor já está aqui. Já está indo embora, porque ele tem compromisso. Tem dança árabe, tem gazoo. Hoje é dia de dança com o Celso Gazoo. Dança árabe também. Tem comida. Vamos falar um pouco de comida árabe, de show. Ih, tem um monte de coisa. Tem também um bate-papo sobre a cultura islâmica. Já, já. Logo após o intervalo. E aí...